Olá, serias vivas! Como vocês estão? Já pega teu suquinho de manga que eu tô aqui com o meu? Porque esse vídeo aqui vai ser longo, vamos ver o sumo aí. Eu ainda não assisti sempre que vocês me mandam sumo. Eu não assisto, eu prefiro ver na hora, porque é um pouquinho mais divertido do que ficar 40 minutos vendo algo que eu já vi. Então, eu estou gravando, não vai ter edição nenhuma, assim, por conta de cortes, porque senão eu vou ter que assistir o vídeo pra ficar fazendo corte. Então, bora lá! Essa é a conta, salve, Ninel! Então, Nenel Zoro, muito obrigada pelo sumo. Aqui são 1500 gemas, quem quiser tá mandando mais sumo também aí, a partir de 1000 gemas, pode mandar. Quem tiver as 2250 também pode mandar. Então, bora começar aqui. Ele vai girar aqui primeiro nesse banner gratuito aqui, que tá dando vários bainhas, por mais que o Kaido é counter de bainha. Né, Bandai? Tá dando bainha, cara, vamos lá. E bora, gente, que esse vídeo aqui vai ter história. Então, vamos começar aqui. Banneria vermelha. Eu não ganhei pouca nenhuma aqui nesse banner. Não ganhei nada nesse banner, nada! É só o banner pra fingir que a Bandai tá dando alguma coisa, né? Sendo que a única coisa que ela vai tá dando pra gente é cola. Pra quem já tem a conta um pouquinho mais antiga, cola. E pra quem tem a conta mais nova, fragmento. Né, que no caso dele tá dando só fragmento aqui mesmo. Então, bora continuar. Vou tentar fazer esse áudio aqui, sim, o máximo de corte possíveis. Pra ficar mais natural aqui, porque eu vou realmente ficar muito tempo aqui. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. Bannerzinho baratinho, né? É, 2250 gemas. É, lá Onigashima e Kijin Onigashima. É, sei lá, gente. Eu realmente achei esse Kaido o personagem mais roubado do jogo. Então, pode ser que o preço dele vale. Né, não sei. Tem que vir na prática. Mas ainda acho que um personagem não vale esse preço. Mas, em comparação aos outros personagens, eu acho que o Kaido vale, né? Já o Akai nem tanto. Puxa. Pegue o pombo. 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 Peguem. O pombo. Agora, ó, ó, ó Atacante, atacante, atacante Lau, meu Deus, mano Primeira puxada já veio o Lau Nigashima É isso, é sobre isso, parabéns, cara Aí, ó, vai ter um Lau Nigashima 70 garantido E outro, meu Deus Nem ferrando, mano Tá, beleza, o cara tem um Lau Nigashima 80 garantido Depende, vamos ver se é o personagem novo Que ele já tem Vamos ver Ah, não, é novo lá, gente Novo e 200 O cara tem um Lau Nigashima 70 agora já Vamos ver se os diamantes que ele tem Acho que não garante o outro, né Meu Deus, mano, o cara catou dois em seguida, velho Pelo amor de Deus, eu não ganhei porcaria nenhuma Vou postar meu Summon aqui, tá, gente O meu e do Davi pra vocês Na nossa conta principal, pra vocês verem como foi lindo A gente ganhou quatro caído do Exit, viu, confia Vamos lá, acabou meu suco de manga, hein Acabou meu suco de manga, mano Agora é só estresse daqui pra frente Bora lá Quem que é? Defender Atacante Defender Nem sei o que é isso Defender Atacante Lojinha Ah, não Bom de festa Aí, gente Aí o vídeo acabou por aqui E pegamos o caído Bora lá Brincadeira Pegadinha Pegadinha, né Claro A gente vai Ver aqui primeiro É O caído do Ex, né O caído do Ex Acho que tá escrito caído do Ex Eu acho que eu não escrevi caído do Ex na tela Na thumb Então qualquer caído tá servindo Mas beleza, cara O caído você já tem Se estiver reclamando Não pode reclamar, né Todo mundo já tem o caído, no caso, né Falar Ah, você não tem o caído ainda Ah, todo mundo tem caído Caído do de graça Se você não tem caído, você tá errado Porque o jogo deu de graça O caído O caído veio de graça Eu tô até gaguejando aqui Eu não estou conseguindo falar Diante a minha emoção De ter visto alguém ganhar um caído Vamos lá Tesourinho bosta Bandeirinha bosta Númerozinho bosta Tá tudo bosta, mano Dá skip logo isso aí Tá uma porcaria Só estresse, hein, gente Só estresse Vamos lá Vamos, vamos, vamos 90, cara, não Tá passando carro de ovo O carro da economia Lista das piores coisas desse vídeo Eu O passarinho E o carro da economia Se tirar nós três Esse vídeo fica perfeito Bora Sozinho triste Ó a bandeirinha dourada Não dá pra confiar na Bandai, mano 14, ó lá Não dá, cara Eu realmente não sei o que eu faço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, a fábrica também entra na lista Fazendo barulho Vamos lá Talvez eu vou Deixar esse vídeo um pouquinho mais rápido Porque o sumo tem meia hora, gente Será que eu aguento? Será que nós aguentamos ficar aqui por meia hora Vendo essa pessoa sumonar um personagem Não conseguir? Tô ficando triste por ele, coitado Vamos lá, cara Você consegue A fé e a esperança É sempre a primeira que morre Depressão já, cara Gastar de três aqui Já veio o Kaido aqui, né? Seria bom Vai, cara Você vai pegar o Kaido aí Fica tranquilo Olha aí, o Kaido Kaido dragão Perna preta Sandy Vamos lá O cara tá pensando muito bem O que ele vai fazer da vida dele Porque é muito, muito diamante, cara Pra ainda não pegar garantido É complicado Mas eu confio que você vai conseguir Outra bandeirinha dourada Vinte e sete, ó Esse vai dar bom Chopper Vai vir agora o Hachan Chopper Olha o Hachan ali Meu Deus, velho Tô muito bugada Alvida 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 Veio Defender Defender Ó, atacante 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 Akaino X Acabou o vídeo aqui, mano Já pegou dois X Brincadeira, brincadeira Brincadeira Eu não tenho nem Eu não tenho nem o Akaino V1, cara Akaino Pra quem disse que não tem Como pegar o Akaino Nesse banner Você está mentindo ali Parabéns aos seus personagens Que estão evoluindo Isso é muito importante Pra sociedade Caraca Os caras não fazem sumum Desde a primeira conta dele Tá ligado Nível 2 O cara está aguardando Vamos lá Calma, calma, senhor Você vai conseguir Vamos lá Você consegue Vai Vamos, Luffy Me dê esperanças Eu tenho tanto Pra lhe falar Levei meu Cadillac Num concerto Outro dia Pois há muito tempo Peraí Levei meu Cadillac Meu Deus Levei meu Cadillac Num mecânico Outro dia Da Copyright Roberto Carlos Pois há muito tempo Num concerto Ele pedia Mas como vou viver Sem um carango Pra correr Meu Cadillac Bibi Quero buzinar Meu Cadillac Bibi Meu Deus Cadillac Bibi Quero buzinar Cadillac Bibi Tudo Vai Eu confio em você Alvita Alvita Lufinistial Lufinici Mano, eu sou muito boa No que eu falo Vou até parar Que vocês vão achar Que é roubado isso aqui Não que eu não esteja Vendo ali embaixo No gravador O que vai aparecer Em seguida Eu não estou fazendo isso Nem vai aparecer O Lufin O Brook E o Chopper agora E a bandeira vai ser Não apareceu a bandeira Preta Provavelmente É Preta só porque O bandai é ruim mesmo Não apareceu Olha só Alvida Hachan Alvida É Alvida? Não, é Tá cheio Vamos lá, cara Falta pouco Eu confio em fadas Eu acredito em fadas Meu Deus, cara Eu estou muito doida Aqui já Faz muito tempo Que eu já estou gravando Isso aqui Vamos lá Vamos lá Buggy Chopper Como o nome desse cara Eu nem sei o nome dele Monkey Luffy Monkey Luffy Sandigan Meu Deus Eu sou chata, né Depressão, cara Você desse vídeo aqui Me achando um bosta Vou desistir desse canal Mano Eu sou um lixo Vamos lá Vai, Luffy Mano É muito troll, mano Os caras nem botam Porcaria de uma animação Decente Pra 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 responder exatamente O assunto Tá ligado Você nunca sabe Se vai ganhar alguma coisa Não Isso é bold E tanto Isso é agoniante Porque às vezes Parece que você vai ganhar E você não ganha nada Fui pra agora Calma, gente Falta só metade Mas a gente já fez Um terço do vídeo O cara tá ficando Desesperado Ele já não sabe Nem o que fazer Vamos lá As motocas passando Sobre isso E tá tudo certo Defender Defender Quanto defender Corredor Opa Defender Quer ver aqui Os ouro Skypie Ó Ela usou Timeskip O skypie Acho que não é defender Foi Cadê a Agora vai vir A Nami Ela basta Agora a Nami Ela basta Falei Eu sei Eu vejo Eu vejo Eu vejo Os personagens Dele realmente Tão um pano Meu Deus Falta pouco Eu confio Você Não é possível Que eu vou ficar Meia hora Vendo um sumo Onde não vai ter Kaido X Como assim No Bandai Não me deu Um Kaido X Com mil E cacetadas Gemas Bandai Sabe quanto tempo Leva pra juntar Mil gemas Bandai Mais Quase metade Do ano Bandai Me daste Um Kaido Ah mano Pelo amor de Deus Não vem nada Não vem nada Eu tô ficando frustrada Não tem nada Bandai O cara gastou toda a sorte dele lá no começo Opa Quer ver com a bandeira vermelha Vamos confiar na Bandai Olá velho Por que não bota a bandeira dourada Olha esse tesouro 27 Eu não vou ficar olhando No bagulho de vídeo Só agora que é o Robby Pera aí gente Vou até tampar aqui com a minha mão Confia em mim Vamos lá Bandai Corredor o que que é? Tem que babute? Não Quem que é essa? Ah Rei Ju Nossa senhora Alguém ganhando a Rei Ju Que aleatório Era só a Rei Ju mesmo? E o San Zoro Lolo Noa Zolo Loro Noa Zolo Por que tá Zolo? Ninguém nunca vai entender Por que que tá Zolo Meu suquinho de manga Tá quase acabando O que eu vou fazer sem meu suquinho de manga? É isso Rei Ju Parabéns Você gastou 50 diamantes Pra comprar uma lojinha Melhor pra ganhar uma lojinha Ganhar nada né A gente não ganha nada aqui A gente compra tudo Porque A preço dessa Roleta do Diabo aqui Eu acho que é Não Falta duas eu acho pra ele Confio que você consegue Cara Você tá com 800 ainda Cara É muito triste É tipo Realmente demora muito Pra juntar Esses diamantes E É bem Ruim Por exemplo Ele ganhou dois Lá O Nigashima A única coisa decente Que ele ganhou até agora Porque o restante Assim Kaido Cópia de Kaido Ah Ganhou Zoro Time Skip Ganhou Rei Ju Então tipo Realmente É foda Sabe Porque tu fica metade do ano Juntando Pra você ganhar essas coisas aí Então É isso né E São todos personagens Que nem dá pra jogar Tá ligado São nem jogáveis direito Tipo a Rei Ju Que se não tiver Num 100 com 7 de medalha Arroubada Não vai prestar Pra muita coisa Vamos lá Cara Eu confio em você Agora você consegue Opa Nem Nem Cai Não Nossa mano Fui muito seco agora Por causa desse casaco Muito seco Por causa do casaco Mas beleza É o Kid É o Kid É o Brad Ah ele vai ganhar Uma cópia do Kid Né Eu acho que o primeiro é o Kid Então O Kid Nigashima Ele vai pegar uma cópia garantida Isso é bom Isso é bom cara Pelo menos ele vai ter um Kid 70 E um Lau 70 também né Eu acho que não é o Lau Eu acho que é o Kid garantido Na primeira puxada Eu não sei se ele vai conseguir pegar duas Talvez consiga né 750 Tava espreguiçando Foi mal Você viu esse vídeo até aqui mano Comenta Salsicha Aqui Duvido que você viu Ninguém vai ver esse vídeo até aqui Defender Agora outro Kid Mano Pelo amor de Deus Esse cara tem muita sorte Velho Nesse sentido O cara catou dois Kid Dois Lau Assim O Lau foi pior Porque foi em seguida Vai Buggy Vai Hachan Não Vai Buggy de novo Não Nem sei se o Buggy Buggy é corredor Velho Como que ele ia vir na bandeira Defender Mas trola demais Essa bandeira Defender Bom Ele pegou um Ticket Acho que ele vai pegar só no final Ele vai até sair e entrar de novo Vai cara Tá tudo bem Vai dar tudo certo Confiamos no seu dom E Não na Bandai Mas no seu dom Ah ele vai pegar Ah é Lau Ou Kid Ah tá É na sorte Eu espero que ele pegue Qualquer um dos dois né Porque Os dois estão 70 Uma cópia vai 80 Acho que é Lau É Lau Boa Lau 80 Parabéns 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 Pô mano Já tem um personagem usável Incrível Eu confio que vai dar tudo certo Falta 4 minutos pra gente bater metade do vídeo É Tem ainda uma fábrica martelando aqui Tô quase indo lá e tacando Meu gato Meu gato tá aqui Vou tacar meu gato neles Não tem muito o que tacar neles né gente Vou tacar o celular neles Olha o gato esfregando o rabo da minha cara Sai daqui Fala oi Esse é meu gato gente Levei meu cadillac no concerto outro dia Pois há muito tempo É mecânico meu Deus Desisto Veio nada né Eu nem pensei atenção Pô lá ele tem o grande O SOP nível 80 É tudo isso que ele precisava Era só disso que ele precisava Tá reclamando por quê Né Ele vai conseguir pegar outro ticket Eu acho Ele vai conseguir pegar dois Eu sou ruim de conta Se é 150 Mas se é 150 Dá 1500 Isso é Aí ele vai dropar um kid lá Aí ele vai ter kid lá 80 E espero que um Kaido X também né Ele não veio aqui somorar kid lá Pelo amor de Deus O cara tá até irritado já O vídeo já tem 20 minutos O vídeo do cara já tem quase 20 minutos O cara tá estressado já De tanta solidão e sofrimento Deixa um F aí no chat pra ele Meu Deus gente É difícil Difícil vida viu Vou dar o uísque Eu só achei pro meu gato Já volto Já ia perguntar o que eu perdi Meu gato tá tentando comer uma faca É Mas eu já vi que não é nada né Coitado do cara Tá deixa eu ver isso aqui Isso aqui tá brilhante Mas se vir em pedra vermelha Eu desisto Desisto Pra quem achou que eu tava zoando Vou deixar a foto do meu gato Comendo uísque assachia Olha que bonitinho Olha essa criatura fofa Maravilhosa Olhem pra esse gato Não olhem pra Bandai Não olhem pra esse personagem É tudo conspiração dos Illuminatis Inclusive salve senhor Carlos Tirei essa foto Só pra mandar pra você Então salve Vamos ver aqui Akaino 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 Foi mal Me estressei Me alterei um pouquinho Amiguinhos Vamos continuar Com a nossa divertida Sumo Falei errado Oh cara Doflamingo Doflamingo Jovem Domingo Prime Dofimingo Doamingo Mingofi 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 é o melhor Mingofi é o melhor Atacante Lau 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 É não tinha que fazer É se vem magrinho Acho que é porque Se o Snakeman Vem desnutrido Acho que é porque É O Snakeman é desnutrido É porque vai vir Um personagem que tá no banner Eu acho Não tipo os aleatórios Bora lá Pô o Lau Ele tá 85 Velho Dão 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 Maiva do blazim Luzi Tak 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 Porreio Puf Puše Puše Pusho Chupa Nami Robin Frank Cipis 9 Errando os numerais Cipi 9 Eba Eba 50 diamantes Cipi 9 Eba Não é possível que ele não vai ganhar o Kaido, mano Eu vou chegar no fim de suma, ele não vai ter ganhado o Kaido Eu vou ficar muito triste Cipi 9 Outro Lau Uau, meu Deus O Lau dele tá 90 Opa Meu Deus Então, né, gente O Lau dele tá em nível 90 Meu Deus do céu, agora eu vou fazer Sua lista na final desse vídeo Vamos lá, agora é só descer aqui Falta pouquinho, gente Vocês já viram mais da metade do suma Vocês já viram dois terços da metade do suma Ou melhor, vocês já viram dois terços do suma Então fiquem aí até o final Deixa o like, comenta, se inscreve que me ajuda demais Tchê Opa Já cansei, já Outro garantido? Talvez não, gente Eu acho que ele não vai conseguir pegar Se ele não pegar o Kaido agora Ele não pega no garantido Porque ele vai precisar de mais 750 E ele não vai conseguir fazer isso até o final do mês Vai ser muito difícil Corredor Rei Ju Quem é esse? Ah, Lau dele é nossa Queria ganhar ele de novo Parece que eu tenho ele no 100 Eu gosto muito desse personagem Ele é muito bom E o gato tá comendo whisky Tá fazendo barulho, né Foi mal E o gato tá comendo? Tchau. Continue a nada, continue a nada, continue a nada, a nada, a nada. Ai, eu ganhei o que demora também. Continue a nada. Meu Deus, que demora. Vai, cara, você não vai ganhar nada, velho. Desiste do jogo. Ah, meu Deus, Bandai. Por que um personagem tão caro, você tem que juntar metade do ano pro personagem, você não vai conseguir o personagem, porque o personagem é muito caro. Muito obrigada, Bandai. Muito obrigada, Bandai. Tô calma, tô tranquila, relaxada, tô de boa. Tô suavão, tô feliz da vida. Meu gato fazendo barulho. Ninguém se importa, né? Vamos lá. Vocês são de casa já, vocês estão aqui dentro de casa assistindo o sumão comigo. O que importa? O passarinho ficou quieto agora. Tem que me livrar dele. Meu Deus, cara. Nami. O Sop. E é todo personagem que não tem nem como usar, velho. Tipo, meu Deus. É só falar que tem, né? Porque não são personagens úteis, sabe? Nem. Pra nada. É isso que ferra. E por que todo Ossop é corredor? Qual o preconceito? Ele não pode ser um defender? O Bandai não acredita no potencial de um Ossop defender? É porque ele é atirador. É, mas que o Sop e o Basuger também atira bichinho de longe. Mesmo assim, ela é um defender? O Flamingo atira e ele é um atacante? Como assim, gente? Assistei preconceito. Eu não aguento mais gravar isso aqui. Vamos, 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 vamos. Mas eu adorei que o vídeo tem meia hora. O sumão tem que ser grande mesmo. Pra deixar vocês agoniados e... Curiosos. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Palavras não basta. Tem que se envolver. Com a novinha aqui, senta e não parar. Um ritmo que ela assarrou. E eu sei bem o... E eu não sei bem o porquê. Tá, gente. O gato tá arranhando a porta. Pare de arranhar a porta, gato. Três. Ai, ai. Mais de dez minutos ainda. Vamos lá. Mais de cinco minutos ainda. E nada. Lau. Lau. Nossa... Meu Deus. É novo, pelo menos. Ele não tinha. Cara, esse cara merece um... Um Kaido, velho. Pelo amor de Deus. Péu. Péuzeira. E ele... Não tinha. Pô, o pé é muito bom, gente. Começa a jogar em pé. Ou não. Péu é muito chato na ranqueada. Faz isso, não. Aquela skill dele é insuportável, mano. Ele dá HK praticamente nas duas skills. Não tem o que fazer. Vamos lá. Nossa, que ele tem quatro giros só. E tem... Temos agora... Menos de... De cinco minutos de sumo. Né? Porque ainda tem a finalização do vídeo. Que eu não contei ali. E ele ainda não conseguiu. Agora você consegue. Então, talvez ele não vai pegar o Kaido. Ah, cara. Que triste. Cara, ele nem me falou nada. Ele só mandou o link. Ele nem tipo falou. Ai, peguei. Não peguei. Ficou triste. Feliz. Não deu um sinal de vida. Pra mim deduzir a felicidade dele. Eu aposto que ele não... Ah, mano. Eu quero apostar que ele pegou. Mesmo que eu perca. Eu não quero apostar que o cara não pegou. Tá ligado? Então, eu vou apostar que ele pegou. Mesmo que ele não pegue. Outro Lau. Meu Deus! Lau 95, né? Lau 95, gente. Nem sei que horas são. Deixa eu ver. Olha, 11 e pouquinho. Pô, cara. Agora ele vai sumonar exatamente como eu. 150. É, cara. Eu consegui pegar mais um ticket só. E é isso. É isso. O personagem veio absurdamente caro. Né? Veio 3 vezes 750. 3 tickets. De 750. Eu não entendi porque mudou. Tá 450 o ticket. Eu não entendi. Não sei se ele funciona só no banner do Kaido ou e tal. Eu não entendi o que que a banner quis fazer aqui. Ele esquipou. Pela tristeza. Pô, cara. Nossa, cara. É muito triste isso. Meia hora de sumo. Muitos meses pra juntar. No final das contas, acontecia isso, sabe? De você não conseguir pegar o personagem que você quer. E ele precisa de 750 pra pegar o Kaido ainda. Tô um pouco triste, de verdade. De verdade. Eu sei o esforço, a dor. Então, é complicado. Eu peguei a Yamato por pura sorte. Mas eu fiquei muito mal quando eu vi que ela não foi anunciada. Porque não tinha, né, gente? Eu tinha 300 diamantes pra gastar nela. Aqui é a Yamato. Custa... 1.250, eu acho. Eu tinha, tipo... Ah, nem! Ah. Nossa, eu fui muito seco. Pelo amor de Deus. Eu não prestei atenção na bandeira. Velho do céu. Fui muito seco agora. Ah. Pô, cara. Isso é ilusão. Ah, mano. Uma fita. Kid? Ah, Kid. Eu ia falar que era o Kaido já por causa do casaco. Mas eu não posso errar. O Kaido ia vir o... Luffy mais... Usando o Luffy Snakeman, né? Não o Bonsman. Nossa, tem que uma murcha. Me deixou muito seco aqui, velho. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Por que todo mundo usa casaco igual nessa merda? E o Kid 80 também. Ele ainda tem mais um Kid garantido, então... Stonks. Ó, é. O Kid garantido agora, tá, gente? Ele vai vir a última. É, o cara deve estar muito triste já, porque... É muito diamante pra... Não pegar o personagem que você quer. Vamos lá. É... É isso, gente. Já começando a se despedir aqui de vocês, viu? Realmente tô triste aqui por ele. Sinto muito, cara. Eu sei que é muito tempo que você ficou juntando e tal. Eu espero que você... Consiga sumonar ele. Ainda vai ter alguns diamantes aí de login. Vai ganhar outras coisinhas aí. Então, pode ser que até o final do banner você consiga pegar o Kaido. Coloca a fé em ti. Outro Lau. Acho que o Lau dele tá no 100 agora, né? Acho que tá no 100. Ligou muito Lau, velho. Então... Realmente, cara. Sinto muito aí. De verdade. Olha a dor. A dor. Nossa. Sinto muito, cara. De verdade. Tem um Lau nível 100 agora. Sinto muito, cara. Sinto muito. Eu realmente queria muito que você ganhasse. Tava até empolgado aqui. Falei, nossa. O Kaido aqui ganhou o Kaido. Mas é isso, cara. Muito obrigada pelo sumon. Salve pra você aí. Salve pra todo mundo aí. Se você tem aliança, salve pra sua aliança também. Muito obrigada por ter mandado o vídeo. Me ajuda demais. Você ter fornecido esse vídeo aqui pra mim. Porque sumon sempre dá bom aqui. E eu sempre quero estar postando. E quem quiser também me mandar sumon. Com mais de mil de gemas. Ou quem tiver as 2.250 também me mande. Que eu vou estar postando, tá bom, gente? Então, muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada a todos. E é isso, gente. Muito obrigada novamente, né? E o Kid... Bom que o logo dele já tá sem, né? É bom que ele ganha o Kid agora. Ah, o Kid garantido, é. Tá tranquilo. Complicado, cara. Sinto muito. Bom, gente. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Eu sei que o vídeo foi grande. Peço perdão aí pra vocês. Mas foi de coração. Novamente, muito obrigada. Por ter oferecido esse sumon incrível aqui pra mim. Sinto muito por não ter conseguido aí. Eu realmente fico um pouco triste com isso. Mas se tem ainda até o final do banner. Caso você consiga, me mande mensagem lá no Instagram. Que a gente conversou. Que eu realmente tô muito afim de ver. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.